A primeira-ministra britânica, Theresa May, explicou nesta terça-feira aos deputados que após a autorização do Parlamento para iniciar a ruptura com a União Europeia, ela agora aguarda a aprovação da rainha, uma formalidade que deve ocorrer nos próximos dias. May afirmou que até o fim de março vai anunciar o começo do Brexit. Ela tende a enviar uma carta a Bruxelas invocando o artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa, que dá início a dois anos de negociações para acordar os termos de ruptura. A premier disse que a nova relação com o bloco europeu será positiva para todo o Reino Unido. Mas a primeira-ministra quer um Brexit claro, envolvendo a saída do mercado único a fim de recuperar o controle da imigração.